Exatamente, Silvia. A gente está acompanhando, essa aqui é uma ação extremamente importante. Eu estou até com um panfleto, um dos panfletos que está sendo distribuído aqui em boa parte da capital, com uma forma educativa não somente para os homens. Agora há pouco eu estava conversando aqui com a comandante, ela me explicando que justamente esse trabalho é para atingir um número grande de pessoas e, claro, um número maior ainda. Ela está aqui ao meu lado, o Tenente Coronel Neila, e esse é um trabalho que nesse dia surte um efeito muito importante e positivo. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Com certeza esse tipo de ação é aquela ação que leva ao maior número de pessoas essa questão da conscientização quanto à violência contra a mulher. Hoje, por exemplo, nós entregamos cerca de 2.500 panfletos educativos e instrutivos contendo a questão dos tipos de violência contra a mulher, que é psicológica, a violência moral, a violência virtual, a violência patrimonial, que todas praticamente acontecem antes de que aconteça o quê? Aquela violência física ou a violência sexual. Então a importância da gente atingir homens e mulheres e conscientizá-los sobre o quê? Prevenir ações que gerem agressões. Comandante, esse panfletinho aqui, o que tanto que ele tem, que é importante, que eu vi aqui, tem até uma parte com diversas perguntas que a pessoa pode responder. Nesse momento, enquanto a Coronel vai nos mostrando aqui, o pessoal está até distribuindo agora, Silvia, o Carlão vai mostrar enquanto ela responde aqui. Tem tudo aqui, até um questionário atrás que pode ajudar. Sim, Fred, nós temos esse questionário por quê? Porque ele é para aquelas pessoas que se marcarem, que acontecem com elas essas situações, ela pode ficar alerta que ela pode estar em um relacionamento abusivo, tóxico e que provavelmente vai levar a algum tipo de violência. Agora, essa ação é uma ação que não é pontual, até porque a gente acompanha e sabe que o Batalhão Maria da Penha é um batalhão muito presente, né? As situações são muito constantes. O dia de hoje é naturalmente para trazer essa atenção e esse cuidado, mas a gente sabe que o trabalho é constante, as denúncias precisam estar acontecendo, mesmo no menor sinal. Sim, com certeza. Nós estamos hoje com a maior dimensão, porque hoje é comemorado, não, né? É representado o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E essa data é marcante por quê? Porque ela está nos 21 dias de ativismo e representa uma maneira que nós podemos levar até a sociedade o que acontece realmente e que não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe classe social e muito menos profissões. Olha, a gente vai agradecer, parabenizar o trabalho de toda a equipe da senhora. A gente percebe aí que o pessoal trabalha mesmo com afim, com vontade, levando essa informação. E Silvia, como você falou agora há pouco, né? Relatando aí a tua situação, a gente sabe que muitas mulheres vivem nesse momento essa situação. Então é importante denunciar, é importante que mesmo no sinal menor a pessoa possa sair dessa vida que na verdade não é vida. Então hoje é um dia importante, esse trabalho está sendo feito e qualquer coisa, Silvia, está aqui. O pessoal do Batalhão Maria da Penha preparado para enfrentar as situações mais complicadas e levar a insegurança e liberdade para essas mulheres que enfrentam tantas situações como essa. Silvia. Agradeço essa princesa aí do seu lado. Obrigada, Fred Silveira, viu? Pelas palavras que se dirigiu a mim e também às nossas telespectadoras.